O governo da Belaela o recrutamento do funcionário FONTAMBA mandato remata a ONAR. O governo da Belaela o recrutamento do Ministério do Turismo e do Comércio e do Indústria do Ministério do Finanças é inválido. O governo da Belaela faz a transição do mandato FONTAMBA mandato a ONAR. O recrutamento da Belaela é inválido. O mandato termina a ONAR. O governo da Belaela é competente para abandonar o contrato. Noosed na Belaela é a transição da Belaela. O governo da Belaela e a das rei. O governo da Belaelaela é a transição do contrato e a das rei. A SONAR, o governo da Belaela é inválido. A água tem que fazer atenção. Por isso, se torna com atenção, mas a gente tem que estar com a situação de vida, mas a gente pode ser uma equipe que a gente se troca. A gente tem que ser uma equipe de ministro, mas não tem competência com a equipe de Syrião. Eu não sei se é um homem que está recrutado na situação. Cuidado para que ele seja vítima da situação. Eu amo. O governo agora não. O governo, o meu mandato, terminou. O parlamento, o último plenário, foi na segunda. O governo não existe também o parlamento. Agora, o parlamento começou a trabalhar no serviço oficial no último ano. Agora, está um período de trabalho. O governo não tem competência com o contrato para o funcionário. Não vale. Invalido. Antes da bancada, o parlamento, o parlamento, nós questionamos. O parlamento do parlamento, que é o funcionário do Fon na Soaresim, o Ministério do Turismo e o Comércio na Indústria. No Ministério das Finanças, o mandato de ICUS no trele-se. Além da nossa informação, o funcionário do contrato de CIDA e o Ministério do Comércio e Indústria com o trele-se. Durante a primeira hora, a opção é permanente. mas bem diretora cira o que fala em vaga para o meu fome a tua prensa João Bosco Dias Jovelo da Costa Jemén